Em salto da divisa, foi encontrado o corpo de Valdemir Pereira Sena, de 32 anos. Ele foi morto com requintes de crueldade no fim de semana. Ele teria sido sequestrado em Canavieiras, na Bahia, no último dia 10, sexta-feira, por homens encapuzados que chegaram em um carro de cor branca, portando armamento pesado. A vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e homicídio, segundo a polícia, inclusive na execução de um cigano, em novembro de 2022, no estado baiano. O corpo de Valdemir foi encontrado com indícios de tortura, além de membros como pés e mãos decepados e o abdômen aberto.